Fala galera, beleza? Aqui é o Nick. O que demora? O que demora? Agora eu estou a fim de relaxar. Como assim? Não entendi. Eu quero relaxar. Como assim? Você quer relaxar em que sentido? Eu já com você, tá bem? Eu já com você. Eu já com você. Eu já com você. É doce. Empurra tudo. Vai. Vai. Você quer comer? Come. Vai. Eu macho. Me arregaço. Vai. Você não quer uma volta do macho? Vai. 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 Mas você é macho mesmo Eu não Eu sou vizinho Vai, eu macho vizinho Em primeiro lugar Vai, vai Ai caralho, conta, foda Ai, ai, ai Ai, ai Ai, come, vai Que essa porra, vai Vai, que eu gosto Ai, ai, que doce Ai, que delicia Ai, ai Ai, que delicia Porra, eu disse que você gosta E não macho o veneno Ai, então eu vou viver gostoso Esse pó gostoso Ai, que delicia Ai, que delicia Cara, ai, eu disse que eu gosto Ai, ai Ai, ai Ai, ai Como você gosta Que delicia Gosta, vai Vai, vai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, caralho Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que delicia Cara, vai Vai, vai, vai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Porra, que delicia Ah, ah Ah Bate com o escassi do meu cari Do meu rosto Vai Pedis P-p-pedis Fire Fire Ai, 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 ai Mande o porte, ai, 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 ai Que delícia, cara, vai, 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 porra, que delícia Tchau, tchau